O meu convidado é João Apolinário, presidente e fundador da Polishop, a maior empresa omnichannel do país, que em 1999, quando foi fundada, já começou oferecendo produtos 24 horas por dia, um conceito muito inovador para aquela época. Hoje, com mais de 3 mil funcionários, 250 lojas próprias em shoppings de todo o Brasil, ele conta também com a representação de 150 mil empreendedores e uma rede de TV própria, a Polishop.